Bom dia, quem dormiu muito pouco? Mas quem tá empolgado mesmo assim? Primeira coisa que eu tomo, antes de tudo, antes do suco verde, uma colher de sopa de vinagre de maçã com um montão de água. Por quê? Serve pra neutralizar o pH do corpo. Coisa da Dra. Fernanda Paulucci. Nem é ruim, viu gente? É um shotzinho que você nem percebe. Vai, quer ver? Salve. Segunda coisa, o suco verde. Vocês sabem que eu já deixo minha couve batida com pepino, com aipo, com o que seja. Congela. Aí de manhã é só jogar os cubinhos no liquidificador. Aprecentei a água. Eu vou pôr aqui colágeno, vou pôr maca, vou pôr chia. Gente, eu já terminei todas as minhas tarefinhas agora da parte da manhã. E acabei de chegar, meus meus lugares favoritos do mundo é aqui. Hoje, além de retomar o treino, eu vou fazer minha avaliação física. Então, ver quanto eu tô pesando, porcentagem de gordura, estudo, medo. Primeira coisa, peso e altura. Quanto eu tenho de altura? Um e 60. Um e 60. Olha só, achei que eu tenho uns 59 e cresci. Medidas. E depois eu vou beliscar tudo, gente. Pronto, gente. Ela já me mediu, já me beliscou. Agora ela vai cruzar isso tudo. A gente vai descobrir qual que é a porcentagem de gordura. E a composição corporal. E aí eu vou mandar isso pra doutora Fernanda. Que vai adaptar minha dieta. E o pessoal que vai adaptar meu treino. E a gente vai secar tudo de novo. Gente, 16% não mudou tanto assim. Desde a última vez que eu fiz. Mas, o excelente pra mim é de 14% a 16%. Eu tô bem fora o trabalho, mas você chegar nos 14% de gordura, gente. Vai ser foda. Mas tamo junto. Gente, tá menos pior do que eu imaginei. Então, o que precisa acontecer pra eu atingir o meu objetivo? Eu preciso perder uns 2% de gordura. Tá, a porcentual. E apesar de que muitas pessoas me matem por falar isso. Seria legal perder também só um pouquinho de massa magra. Pra ficar mais fininha, entendeu? Mais angelinha. Porque eu tô meio... E, gente, com a informação da avaliação na mão, eu vim até a sala de náster aqui no chifrinho e pedi pra eu fazer um treino adequado pro Nude. Aí já fizeram o treino, eu já fiz o treino e já tô morrendo. E o treino é, assim, super metabólico, pouco peso, muita repetição, muito, muito cansativo. Então, vamos lá. O dia é tarde, tem segunda da bomba no blog, eu conto tudo em detalhes, tá bom? Bom dia, gente. Hoje eu tenho uma dúvida muito séria. Amora Black. Por que Amora Black? Por que não Amora Preta? A Amora Black é a prima gringa da Amora normal comum do Brasil? Ela é mais rica? Ela tem o status Amora Black? Ui, não pode ser preta, é muito luxo a Amora Black. Qual é a da Amora Black? Tá vendo? Explica. Será que a Amora Black é mais doce do que as Amoras pobres mortais do Brasil? Vamos ver. Tem gosto de Amora. Igual aquela do pé que tinha lá na minha casa de praia que eu pegava quando eu era criança. Nascedinha, gostosa, não é o mesmo gosto. Será que a Amora Black é mais rica em nutrientes do que a Amora pobre normal? De acordo com o Google, a Amora Black é uma bota. Gente, então a Amora Black na flechinha é um brown. Gente, eu vou aproveitar esses minutos que eu tenho sozinha, agora que o boy saiu e antes de eu sair, pra mostrar pra vocês esse negócio que eu faço no cabelo. Que não é nada bonito e eu prefiro não fazer na frente dele, né? Mas, ó, quem já viu meus vídeos no YouTube, sabe que eu já quase fiquei carenca. Aí eu descobri essa escova de laser, que é, assim, a forma comprovada melhor de crescer mais cabelo. Tem, tipo, os cremes tópicos, tudo, mas essa escova é genial. É uma escova de laser, tá vendo? Esse laser é especial porque ele estimula os folículos de cabelo. E daí se o cabelo cresce mais, cresce melhor, cresce mais rápido. E ela fica assim, apitando por 15 minutinhos. Você vai passando no couro cabeludo inteirinho pra dar aquela estimulada. Aliás, quem já foi no Laces & Hair fazer aquele tratamento de laser, já conhece. É a mesma escova que eles usam lá, mesmo laser. Só que eles cobram, tipo, 150 reais a sessão. Eu gastei 400 dólares nessa escova e tenho ela para sempre. Vale a pena. Parabéns, amor. Gente, esqueci minha chave de casa no escritório. Estou presa pra fora, até eu vou chegar. E como vocês não param de me pedir pra ver o presente, que vocês estão curiosos, eu mostro. A gente acabou de fazer uma viagem juntos. Vocês devem ter visto tudo pra Disney, Miami e tal, os Estados Unidos. Então, eu resolvi eternizar essa viagem com os Capobluckzinhos. As aventuras de Lu e Léo. E olha só, vamos lá. A primeira página é uma foto da gente. Aí tem nós em Miami. Em Orlando. Eu gosto muito dessa página aqui, ó. Essa aqui é a minha casa. É o bolo do carro. Daí eu tirando uma foto dele e ele tirando uma foto de mim, que é essa. Aí ainda em Orlando. Aí em Cocoa Beach. Aí teve esse carrinho lá, que ele pirou nesse carrinho. Aí, ó. Lembram desse almoço com o Krab? Tá uma delícia. Aí nós no Magic Kingdom. Ó. Aí essa página. Meu príncipe. Tem as princesas. E nós ainda na Disney. Aí aqui é no Epcot. Aí no meu Kingdom, gente, a gente viu uns bebês elefantes brincando na água. Coisa mais fofa do mundo. Tinha que entrar. Esse dinossauro que é fofo. Hollywood Studios. Ele é viciado no Indiana Jones, gente. Daí é ele com o jeep do Indiana Jones. Toy Story. Ele termina com uma foto da gente. E aí, um 2D container. Por quê? Tem todo um caderno pra todas as outras viagens que a gente fizer junto. Demorou uma eternidade. Faz quatro dias que eu tô fazendo isso. Tipo, muito. Só que eu acho que ele vai gostar muito. Ele gosta muito dessas coisas de arte, sabe? Assim. E eu achei que ficou fofo. Eu tô, tipo, muito orgulhosa. E por ser aniversário do boy, hoje vai ter pizza na minha sogra. Gente, eu não posso fazer pizza. Tipo, eu tô com a dieta mil, entendeu? Não vai dar pra comer pizza. É que eu vou fazer agora uma saladona. Tipo, muita folha mesmo pra matar a fome. Porque se uma pessoa, assim, sente fome. Eu gosto muito. Eu gosto de quantidade, sabe? Enfim, saladona. Assim eu chego lá, como, tipo, um pouquinho só, bem pouquinho, meio que das pizzas. Não faço feio, entendeu? Também não passo vontade. Tipo, eu amo pizza. Mas aí, como eu não vou estar com fome, eu começo um pedacinho pra matar a vontade. Pronto. Isso de, gente, não é dica minha. Não é nem dica da Fê Paulucci, nutricionista. Isso é dica da Cindy Crawford, que eu li numa entrevista uma vez. Que é isso que ela faz. Quando ela vai num lugar cheio de tentações, saladona antes de tudo. Que daí você cheira lá com medo, não vai ter com medo. Perguntaram qual que é o meu melhor conselho pra mudar a sua vida em 2016. Então, meu conselho é simples. Pega um caderninho e escreva todas as coisas que você quer muito. Tipo, faz uma lista assim, né? Sem filtro, não precisa ser realista. Só se você quer muito. Aí você separa essas metas em, tipo, coisas que você pode atingir. Por exemplo, esse ano eu consigo comprar uma mansão em Miami? Não. Mas esse ano eu consigo fazer a minha empresa crescer 25%. Que aí vai me levar a metas e isso, entendeu? Aí você começa a pensar, tipo, nas ações que você precisa fazer pra cada uma das metas que você vai, de fato, realizar esse ano. Então, se a sua meta é emagrecimento de 10 quilos, amanhã você precisa ir no supermercado e comprar os ingredientes certos pra sua dieta. Ou marcar uma nutricionista. Ou procurar uma ajuda. Enfim, metas sem estarem no papel são sonhos. E pra realizar sonhos, acho que a gente tem que correr atrás de coisas muito específicas. E tem que correr atrás todos os dias. Todo dia você tem que fazer alguma coisa pra chegar mais perto daquilo que você quer. E daí, o que eu faço todos os dias pra chegar mais perto do que eu quero? Eu faço uma divisão muito certinha do meu tempo. Então, por exemplo, amanhã eu vou acordar às 8 da manhã. E aí eu tô me permitindo, das 8 às 8 e meia, isso eu não coloquei na agendinha. Mas eu vou ficar rolando na cama com o meu bó e tomando o nosso café e tal. Mas 8 e meia, eu já tenho o meu primeiro compromisso. Que é justamente reler as minhas metas. Então, às 8 e meia eu vou fazer isso, entendeu? Aí, das 8 e meia às 9 eu vou responder e-mails. Lembrando que muitos desses e-mails tem justamente a ver com essas metas que eu quero alcançar, entendeu? Aí depois disso eu vou tomar café da manhã e ir na academia. Que é parte de uma coisa que eu faço sempre. Que tem a ver com minhas metas. E assim por diante ao longo do dia inteiro, gente. Tem, tipo, um momento pra responder comentários no blog. Tem um momento pra elaborar o plano de negócio. Elaborar não, é voltar a ver o que eu fiz ano passado. Agora a gente tem que ver de novo, entendeu? Quando você tem, assim, muito claro também tudo o que você tem que fazer no dia, você acaba sendo muito mais produtivo, entendeu? Você se responsabiliza, você se compromete. E você consegue mais. Então, sei lá, isso é um bom conselho. E espero que isso ajude vocês a cumprirem todas as suas metas. Porque eu quero, gente, que vocês sejam muito felizes e realizados e bem-sucedidos e ricos e magros. Sonhar é bom, mas fazer é melhor. Oiê! Esse fim de semana eu faço um ano de namoro com o boy. E tá, eu sei que é irritante, mas foi o melhor ano da minha vida. Então eu tô aqui com o Pedro, melhor conhecido como Batata, que é o melhor amigo do boy. E a gente vai gravar uma música pra ele. Hoje eu vim contar pra vocês que eu era gordinha. É verdade, você não acredita? Olha aí. Pois é. Então, eu era gordinha e hoje eu sou magrinha. E eu vim contar pra vocês como que eu fiz isso, como que eu consegui ficar magra. Porque, assim, a maioria das pessoas que emagrecem engordam de novo. Então, eu vou falar com a maioria das pessoas que eu fiz isso. E aí